Muito perto do décimo paralelo, no coração das Américas, existe um tesouro natural. É trópico, natureza, aventura. É a Costa Rica, um país natural, sem ingredientes artificiais. Conheça a natureza, viva a emoção. Sinta a simpatia de sua gente. Uma cidade moderna, cheia de alegria, San José oferece uma infinidade de atrações turísticas. Vários museus onde importantes coleções de trabalhos nativos em ouro podem ser admiradas, inclusive as mais recentes mostras de arte pictórica. Bem perto da cidade de San José, você pode visitar vários parques nacionais e também vulcões como o Irasu e o Poás. Agora vamos para o ensolarado Pacífico. Nesta zona encontram-se duas das mais importantes áreas de conservação da Costa Rica. O Parque Nacional Corcovado, que a revista National Geographic Magazine define como o lugar mais rico, biologicamente falando, do planeta. E uma reserva da biosfera declarada Patrimônio da Humanidade. Se você ama o ecoturismo, você veio ao lugar certo. É o maior Pantanal da América Central. Você encontrará locais de observação de mangue, paisagens, fauna e flora, pesca esportiva, surf, caminhadas pela natureza. O Pacífico Norte é o território mais antigo da Costa Rica. A floresta tropical seca, as praias e a cultura popular fizeram desta região um lugar de visita obrigatória. Desfrute a beleza, o mar, a menos de duas horas da capital da Costa Rica. Pontarenas, Jacó, Quepos e Manuel Antônio são alguns desses paraísos tropicais. A Isla del Coco está localizada longe do território da Costa Rica. Nomeada para ser uma das maravilhas do planeta, é um lugar que fala sobre fantásticas histórias de piratas e tesouros. E possui uma herança natural importante com espécies de flora e fauna. Outra das principais atrações da geografia costa-riquenha é a Zona Norte. Tem várias áreas protegidas. Lagos, lagoas, vulcões, rios e cataratas. O Parque Nacional Volcã Arenal é um lugar de conhecida beleza internacionalmente. O vulcão está em constante atividade e suas fortes erupções podem ser vistas diariamente sem nenhum perigo. Perto do maciço vulcânico, há vários rios com águas termais que possuem propriedades curativas e relaxantes. É uma excelente zona para fazer turismo de aventura. Rafting, arborismo e outros esportes extremos são favoritos dos turistas. Uma floresta nas nuvens. A Reserva Biológica Monteverde é o lugar por excelência para a conservação da natureza. Trilhas entre montanhas. Skywalks entre as árvores colocarão você em contato com esse maravilhoso tesouro natural. Um tour mágico através do Caribe costarriquenho. Uma mistura de herança afro-caribenha, natureza, praias e história. A região oferece parques nacionais importantes, onde a natureza abriu seu baú do tesouro numa incrível demonstração de beleza natural. O Parque Nacional Cauíta e a Reserva Ganduca Manzanilho são lugares bem conhecidos no âmbito internacional devido à variedade de espécies de flora e fauna existente neste lugar. Uma cidade com história, Limon é a principal cidade portuária no Caribe da Costa Rica. Suas construções falam das plantações durante o princípio do século passado. Seus monumentos de cultura afro-caribenha são conservados orgulhosamente como as tradições de Limon. Ao norte de Limon, encontra-se o Parque Nacional Tortuguero, onde a tartaruga verde vai depositar seus ovos. Bem perto, no Refúgio Nacional de Vida Selvagem Barra del Colorado, pesca e outros tipos de esportes aquáticos podem ser feitos. Os canais que ligam o porto de Moim com a Barra del Colorado são um show único. Viva a emoção! Sem ter que viajar longas distâncias, você pode desfrutar do calor do Caribe e poucas horas depois, admirar um espetáculo majestoso de erupção vulcânica. Agora você já sabe sobre várias atrações que a Costa Rica oferece. Tome sua decisão, venha conosco e desfrute a Costa Rica com os seus cinco sentidos. Costa Rica. Sem ingredientes artificiais. Costa Rica. Sem ingredientes.